Então, já iniciando as notícias, não tinha como ser diferente falar sobre as eleições lá no Reino Unido. Então, Sanak renuncia após vitória esmagadora do Partido Trabalhista. Exatamente. As eleições de ontem mudaram o eixo político que a gente tem ali no Reino Unido. Essa é a Europa que vem com um sentimento de renovação. A gente tem na França, por exemplo, um movimento um pouco mais à direita, mas também trazido pelo movimento de renovação no Reino Unido. Esse movimento agora vai um pouco mais para a esquerda, mas trazido também por esse mesmo sentimento. O Partido Conservador teve uma ampla derrota ali, perdeu cerca de 250 cadeiras no parlamento, enquanto o Partido dos Trabalhadores veio bastante forte, uma vitória bastante esmagadora aqui, com um pouco mais de 400 cadeiras, realmente. É uma mudança de eixos aqui que é trazida para o Reino Unido. O mercado leu essa notícia como uma certa estabilização. Leu como uma certa estabilização. Vamos ver à frente como que se dão agora as políticas implementadas por lá. E agora passando para a notícia nos Estados Unidos, hoje tem um dado relevantíssimo. Relatório de emprego nos Estados Unidos, o pessoal especula que deve mostrar uma desaceleração substancial, né Gabi? O pessoal espera então um número ali em torno de 190 novas mil vagas sendo criadas, só que essa semana a gente teve outros dois dados, também referentes aí ao mercado de trabalho, que vieram mistos, né? A gente teve o Joltz, que veio acima do esperado, porém o ADP, que é conhecido como a prévia do payroll, esse número veio um pouquinho abaixo, tá? Falando um pouco de como é que o mercado pode se comportar, dependendo aí se esse número vai vir em linha ou não. Se esse número vier acima, ou seja, se esse número vier com mais vagas sendo criadas, a gente pode ter um estresse ali por parte da curva de juros. E aquela teoria de que teríamos um corte de juros lá nos Estados Unidos em setembro, ela pode começar a ficar um pouquinho abalada. Agora, se esse número vier em linha ou abaixo, a gente pode ter inclusive as bolsas lá voltando a bater o topo histórico. E aqui também a gente pode ver um fechamento aqui da nossa curva de juros, inclusive reforçando aí essa tese de corte em setembro. E aí agora falando de China, tá pessoal? Então o Banco Central chinês toma emprestados centenas de bilhões de yuans em título do governo. Exatamente, a primeira movimentação da história que o governo deve fazer, que o Banco Central deve fazer, realmente interferindo na curva de juros diretamente. O que a gente tem por lá? Com o mercado imobiliário enfraquecido, as pessoas estão buscando novas formas de diversificar o seu dinheiro e de alocar seus recursos. As pessoas estão indo muito para os títulos do governo por lá. O que acontece? Quando a gente tem essa pressão de demanda, o preço dos títulos sobe. E o preço do título é inversamente proporcional ao yield, ao rendimento dos títulos. E a gente tem uma queda brutal dos yields desses títulos. A gente tem até um gráfico aqui, para quem está no podcast e não está conseguindo ver agora. Mas a gente tem um gráfico aqui que mostra que realmente o yield dos títulos atingiu o menor patamar da história, desde 2002, um valor muito baixo e uma queda crescente. Então realmente o Banco Central agora deve entrar vendendo títulos no mercado para realmente tentar estabilizar esse movimento de curva de juros que a gente tem visto por lá. Passando agora para a nossa última notícia internacional, falando de Bitcoin. Mais de 170 bilhões de dólares drenados da criptomoedas, né Gabriela? Exatamente, pessoal. Isso somente nas últimas 24 horas. A gente teve o Bitcoin à vista operando nessa semana com uma queda de quase 17%. Isso acabou sendo recuado. Agora é uma queda de 13%. Mas por que isso? Isso porque a administradora judicial aí da falida M.T. Gox, ela acabou falando que eles realmente começaram a se desfazer de algumas posições, começaram a entregar esses Bitcoins que estavam retidos, mas não entraram nos detalhes aí da quantidade. Então isso está realmente fazendo uma pressão vendedora aí em Bitcoin. Inclusive quem está aqui com a gente ao vivo consegue ver no próximo gráfico que Bitcoin perdeu um suporte super importante à região ali dos 54 mil. Se realmente conseguir se manter abaixo dessa região, o próximo suporte é somente ali nos 50 mil. De qualquer maneira, a gente está vendo um movimento assim bem cíclico. Nos últimos tempos a gente teve o halving, né? E o que aconteceu anteriormente? Antes do halving a gente tem um aumento do valor de Bitcoin. Depois do halving, normalmente uma estagnação, uma queda e depois o Bitcoin volta a se valorizar. Então se a gente realmente for seguir esse ciclo, a gente está praticamente ali na terceira onda de como se comporta o Bitcoin. Vamos ver, né? Para quem gosta de Bitcoin, fica aí uma possibilidade de quem sabe ir às compras, né? E agora entrando na parte aí nacional, tá pessoal? Falando de reforma tributária. Então carne, apostas, carros e cashback devem entrar aí na nova versão do texto da reforma. Exatamente, deve ser votado na câmera na semana que vem. E assim, o texto está sendo discutido ali, contando o IVA, espera-se que fica na casa dos 26 e meio, mas tiveram algumas derrotas ali para o governo ali dentro, porque era esperado que a gente tivesse isenção das carnes, isso não entrou no texto, mas a gente também teve diversos impostos seletivos sendo mudados aqui, né? Diversos produtos que entram nos impostos seletivos, que é chamado imposto do pecado, sendo alterado aqui. Então quando a gente vê que o imposto do pecado, aplicando sobre cigarros, bebidas alcoólicas, mas o que me chama a atenção que foi alterado nesse texto que deve ir para a votação na semana que vem, são os carros elétricos, que entraram nessa proposta. É meio contraintuitivo se a gente pensar que o mover foi aprovado há um tempo atrás agora, buscando o incentivo da produção de carros mais sustentáveis por aqui, e agora entra no imposto seletivo a produção de carros elétricos. Mas vamos acompanhar, na semana que vem a gente deve ter mais notícias sobre essa pauta. E agora na nossa última notícia nacional, o balanço comercial brasileiro tem superávit de quase 7 bilhões em junho. Então pessoal, isso representa uma queda de 33% comparado com a base anual, tá? O número de exportações, ele superou quase 8, um pouco mais de 8 bilhões o valor aí de importações. Esse número de exportações, pessoal, é o maior número da série histórica desde 1989. E aí no acumulado do ano, a gente tem um destaque principalmente aí para a água agropecuária e uma alta das exportações de agropecuária e indústria de transformação e uma queda nas compras internacionais por parte da indústria extrativa. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.